Como você se sente mais segura em oferecer a fruta para o seu bebê? Então eu fiz essa pergunta e as respostas eram me sinto mais segura oferecendo na colher ou me sinto mais segura oferecendo para ele pegar com a mão. 70% das mães responderam que se sentem mais seguras em oferecer a frutinha com a colher. E 30% se sentiram mais seguras em ele pegar com a mão. E por que é legal falar sobre isso? Porque muita gente me pergunta assim Julie, tu é Nutri-BLW ou tu é Nutri-Papinha, afinal? Gente, quando a gente vai no médico a gente não pede se o médico é paracetamol ou etilenol. Isso são tipos de medicamentos. BLW ou Papinha, ou Alimentação Participativa, ou Papinha Participativa enfim, a gente tem várias nomenclaturas ali são métodos, são abordagens diferentes para fazer a introdução dos alimentos. Com o que a Juliana, nutricionista, trabalha? Com a introdução dos alimentos. O meu papel como profissional é entender como tu se sente mais segura como mãe e te orientar dentro da abordagem que tu escolher. Não sou eu que vou escolher a abordagem para ti. Eu acabo falando mais de Papinha, por quê? Porque essa pesquisa mesmo mostrou, não é nada científico, foi uma pesquisa que eu fiz no Instagram. Mas dentro do público que me segue, 70% dessas mães se sentem mais seguras em oferecer alimentação de colher. Então eu tenho que respeitar essas mães e ensinar como fazer isso. Como eu, como profissional, também tenho que respeitar esses 30% que se sentem mais seguras em oferecer com a mão. Em oferecer em pedaços grandes para essa criança pegar com a mão. Então vocês vão ver na minha página que tem vídeos falando de como pegar com a mão, de fazer Papinha, então tá tudo misturado. Por quê? Porque eu não sou nem uma nutri BLW, nem Papinha. Eu sou uma nutri de introdução dos alimentos. Só para deixar claro isso, e aí tu pode se sentir segura em fazer qualquer um. Porque acontece muito, tá gente? Eu não posso impor. Olha, tu tem que começar a fazer Papinha para o teu bebê. Tu tem que começar a dar com a colher, não existe outra possibilidade. Tu tem que começar a oferecer Papinha com a colher. E a mãe não se sente segura para isso. Não adianta. A minha, o meu papel é fazer a mãe se sentir segura. Dentro daquilo que ela optou em fazer para o seu bebê. Porque ela viu que o bebê, ele reage daquela forma. Ah, eu quero fazer BLW, eu quero que o meu bebê pegue com a mão. Mas o meu bebê de seis meses é aquele que mal e mal fica, né? Ele ainda não fica plenamente sentadinho. Ele não fica com as mãos plenamente livres. E ele não tem muito aquele movimento de levar objetos à boca. Então esse bebê não está pronto para isso. Então a gente vai começar de outra forma.